Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E galera, a pergunta é a seguinte Vale a pena ou não vender o time após o término da WL? Acredito que a maioria da galera aí saiba o que é a WL, o que é o FUT Champions Que é aquele campeonato de fim de semana dentro do Ultimate Team O mais famoso de todos E nesse vídeo a gente vai falar sobre essa questão que divide muitas opiniões, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações E deixa aquele joinha para ajudar o máximo de gente possível a encontrar o nosso conteúdo, beleza? Deixa eu mostrar primeiramente para vocês aqui como que está o nosso elenco, ok? Eu vou compartilhar a minha opinião, mas principalmente, cara, eu gostaria que vocês deixassem lá nos comentários a opinião de vocês No seu ponto de vista, vale a pena? Não vale a pena? Por que você pensa dessa forma? Quais as vantagens ou quais as desvantagens você enxerga nisso? E por que eu estou gravando esse vídeo? Galera, só essa semana, bem mais do que 10 pessoas do FUT3 de milionários Já me perguntaram sobre essa questão Me mostraram o time e tal E me falaram que todas as semanas elas vendem o time E o que poderiam fazer para poder montar um time um pouco mais forte E a gente foi trocando algumas ideias ali E chegamos a algumas conclusões No meu ponto de vista, galera, não vale a pena Por que? Ah, Lázaro, mas tem uma desvalorização O seu clube desvaloriza muito Ok, entendo, isso é normal Mas, quando eu compro uma carta no Ultimate Team Cara, eu sei que ela vai desvalorizar Irmão, é impossível uma carta não desvalorizar dentro do Ultimate Team É impossível, ok? Então, com essa mentalidade Com essa mentalidade bem definida Eu quero o que? Eu não quero um time que nunca desvalorize Isso é impossível Mas eu quero um time que eu consiga jogar com esse time Entendeu? Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo Você montar um time que você consiga jogar bem com aquele time E no meu ponto de vista Quando você fica vendendo um time a todo momento Você acaba não conseguindo um bom entrosamento nesse time Com esse time Porque, porra, você vai ficar a semana toda sem jogar É muito difícil São poucas pessoas Na verdade, eu não conheço ninguém que não... Ah, eu não jogo durante a semana Eu não conheço ninguém A maioria da galera que joga FIFA joga no fim de semana Mas também joga durante a semana Seja para poder treinar Seja para poder jogar o Rivals e pegar uma premiação Seja para poder jogar o Squad e pegar uma premiação A galera joga de qualquer forma Se você fica vendendo o seu time a todo momento Você acaba não pegando o entrosamento com esse time Tá bom? Então, esse é o meu ponto de vista Sobre a desvalorização Irmão, vai cair de qualquer forma Não importa E a margem A margem de prejuízo que você deixa de tomar Se você vender Geralmente a galera faz assim Vende o time no domingo ou na segunda E compra na quinta ou na sexta Então assim, nesse intervalo A margem de prejuízo Você vai tomar prejuízo de qualquer forma Fazendo isso você toma um prejuízo menor Porém, essa margem Eu acho que não vale a pena Porque além de você não pegar um bom entrosamento com esse time Você acaba tendo sempre que montar um novo time E assim, eu não sei vocês Mas eu acho que isso é muito chato Toda vez que eu for jogar Ter que montar tudo de novo Montar o elenco De repente, ter que mexer nas táticas Colocar estilo de entrosamento nas cartas Mexer no posicionamento das cartas Eu prefiro um milhão de vezes Fazer um trade E ir melhorando pontualmente o meu elenco Então assim, é o meu ponto de vista Por isso, eu gostaria de ouvir a sua opinião Porque de repente pode ter uma vantagem muito grande nisso E eu particularmente não consigo enxergar Deixa eu mostrar para vocês aqui Como que está o nosso elenco Deixa eu tirar Tirar aqui só a minha facecam rapidinho Então temos aqui um banco de reserva Bem básico, bem basicão mesmo Temos aqui algumas cartas um pouco interessantes Acho que principalmente esse Ben Eder E esse Berginho aqui São cartas bem interessantes Para poder entrar ali no segundo tempo No time titular, mano Cara, não tenho o que fazer Não tenho o que falar É um time muito bom Muito bom mesmo Posso voltar aqui agora? Posso Nessa WL eu peguei ouro 2 Pegamos ouro 2 Deixa eu ver se é isso mesmo Só para tirar a dúvida Porque, boa, vai saber Acho que não mostra a classificação Ouro 2 Foi isso mesmo Ouro 2 com esse time Tipo Começamos muito mal Muito mal mesmo Mas depois a gente conseguiu Dar uma embalada E assim Cara, para mim é um time muito bacana E eu não abriria mão De jogar com um time bom Para poder ficar mesclando E ficar quebrando a cabeça Colocando cartas muito fracas Dentro do meu elenco Eu acho que isso Não vale a pena Falar sobre algumas cartas pontuais Aqui Nemito Não sai do clube Nem a pau Muito boa Esse agüero Esse agüero também É uma cartinha sensacional Pô Vai tomar no banho Sensacional mesmo Salah No meu ponto de vista É um dos pontos fracos Do meu time Que eu tenho que resolver Vou colocar o Messi Mas para colocar o Messi Aqui, cara Eu tenho que colocar O Mataus Aqui Acho que é a melhor solução Para a gente No gol Esse test tag Cara, depois que ele pegou O entrosamento De lealdade Ele ficou muito bom Engraçado que uma carta Com sete Ela não rende Tão bem Quanto com o oito E apesar de eu estar gostando Muito do Neymar Isso me preocupa Porque ele tem sete De entrosamento Uma carta Que me questionaram No elenco Sobre o campo E foi até uma dica Que eu peguei Com o J.Oliveira10 Provavelmente vocês conhecem O cara fez 30 barra zero Esse fim de semana E o motivo Pelo qual Ele pegou Essa carta Ele usa essa carta É porque é uma carta Muito forte Muito forte mesmo Tem 93 de força Então assim Quando o cara chega Ele Tipo assim Não perde Não perde pro cara Ali ele tem Boa frieza Cadê 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 Lá Na combatividade Também É uma boa carta E tipo Faz bastante diferença Esses dois aspectos Da força Eu coloquei o Nesta 90 E mano O Nesta É muito fácil É muito fácil Eu não gostei Deixa eu ver se a gente consegue ver A agressividade Dessa carta Agressividade Engraçado Não tem aqui Agressividade Cadê? Cadê? Lançamento Passa Lançamento Frieza Ok Consegue tirar a bola Bem Tem reações razoáveis Não é ágil Não Não consigo ver Agressividade Deixa eu procurar No FuteBin Não FuteBin Opa Chegou a pizza Deixa eu ver Se no FuteBin Tem Geralmente No FuteBin Costuma ter Umas informações A mais Não Realmente Não tem Enfim É uma carta Que No meu ponto de vista Pelo que eu experimentei Do Nesta Mesmo Nesta Tendo Três a mais De overall O Campo Bell Pra mim Foi Muito superior Não se compara O Van Dijk É mito O Walker Que é uma carta Questionável Mas ainda assim Nesse momento É uma É uma boa Uma boa opção Vamos ver um pouquinho Mais pra frente E agora galera É fazer melhorias Em cima do time Que eu tenho Porque se eu ficar Vendendo esse time Direto Ah eu vou vender Eu vou vender Eu vou vender Cara É muito ruim Você ficar voltando Por exemplo Ó O que eu já fiz Aqui no meu time Ó Aqui ó Eu tinha essa Essa carta E aqui no lugar Do Salah Eu tinha o Mahrez Aqui no lugar Do Kanté Eu tinha o Dobelê E aqui no lugar Do Pogba Eu tinha o Sissoko Acho que era isso É Só o Salah Aqui ó No lugar do Salah Que eu tinha o Mahrez 87 Mas cara O Salah Ele é muito mais ágil Muito mais rápido Então É Você acaba conseguindo Fazer mais corridas Com ele Pra linha de fundo Então sim Olha Olha pra você ver São quatro cartas São quatro cartas Que no meu ponto de vista Fizeram toda Diferença Dentro do nosso elenco Tá bom Então assim No meu ponto de vista No meu ponto de vista Não vale a pena Você vender Pro seu elenco Porque O que você vai deixar De tomar de prejuízo Acaba sendo Muito Muito inferior As vantagens Que você vai ter De conseguir Ter um time Mais entrosado É mais ou menos Igual você ficar Trocando de formação A todo tempo Tá Você acaba Não conseguindo Pegar as manhas Daquela formação E por isso Acaba não sendo Tão vantajoso Beleza Galera Essa foi a minha opinião Gostaria muito De ouvir a opinião De vocês Vejo vocês também Em um próximo conteúdo Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Tchau Fui